Lar de Frei Luiz apresenta A palestra que você não assistiu Vamos chegar no momento da nossa palestra de hoje O nosso palestrante de hoje é o nosso irmão Luiz Mário Gomes Luiz é médium do CELD, palestrante espírita Está aqui junto com a sua esposa Muito obrigado pela presença também O Luiz Mário, o tema da palestra do Luiz será Família na transição planetária Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite Fique à vontade, o microfone é seu Boa noite a todos Agradeço imensamente a direção material da Casa de Frei Luiz A direção espiritual desta casa A toda espiritualidade aqui presente Pela oportunidade do serviço ao Cristo E preciso registrar a comoção que fui tocado quando adentrei esta sala A vibração espiritual aqui presente Que resume o que é a doutrina espírita Que é o consulador prometido pelo Cristo Que vem para nós para trazer o cristianismo redivivo aos nossos corações As nossas mentes Trazer para todos nós a necessidade da transformação moral e da criação de novos valores dentro dos nossos corações Dentro do nosso eu Para que desse eu se irradie para a nossa família A nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso planeta E hoje tenho o desafio de falar sobre a família No momento em que estamos vivendo da transição planetária E antes de falar sobre a família Vou falar um pouco sobre a transição planetária A transição planetária Que os espíritos trazem para nós É o momento em que adentraremos Num mundo de regeneração Saindo do nosso atual estado De mundo de provas e expiações E o nosso mundo de provas e expiações De acordo com a espiritualidade É o mundo onde o mal sobrepuja o bem Ainda estamos no atual estágio Onde há a predominância do mal sobre o bem E no mundo de regeneração Essas forças vão se equilibrar O mal deixará de sobrepujar o bem E nós já estamos vivendo essa transição E como todo momento de transição Enfrentamos a crise Da saída de um mundo de provas e expiações Para um mundo de regeneração E essa crise não é do planeta É também do planeta Mas é um reflexo do planeta Do que está dentro de nós Nós estamos atravessando Essa crise para vivenciarmos Um novo mundo Um mundo onde nós seremos melhores Onde o Cristo prevalecerá Sobre o mal E dentro dessa transição planetária Nós precisamos entender Como essa crise nos afeta E como afeta a nossa família A família tem como principal característica Seu alicerce E a estrutura base da sociedade Todos nós temos a nossa família Todos nós aqui temos o nosso pai A nossa mãe Ou pelo menos já o tivemos aqui encarnado Muitos já estão desencarnados Mas continuam ao nosso lado E dentro da nossa convivência familiar Tem algumas características muito interessantes Porque é apenas dentro da nossa família E principalmente nela Que nós vivenciamos a intimidade Com outros espíritos E essa intimidade Traz alguns desafios para nós Porque muitas vezes Quando estamos na nossa família Nós esquecemos O respeito que nós deveríamos ter E diante de um mundo tão desafiador Nós usamos de máscaras sociais Nos nossos ambientes profissionais Ou nos ambientes acadêmicos E quando chegamos aos nossos lares Despejamos toda aquela carga emocional Que nos aflige Então nós temos que tomar muito cuidado com isso É no nosso lar Que nós vamos Fortalecernos E criar todos Os aspectos morais Que nós precisamos Desenvolver E compartilhar Com os nossos Entes queridos Então a família Ela tem Esse compromisso Nós temos esse compromisso Dentro da família E eu quero trazer aqui também A questão da responsabilidade dos pais Porque a paternidade Dentro do livro dos espíritos É encarada como uma missão E hoje em dia Nós estamos inseridos Dentro de um mundo Digital Um mundo Conectado Todo mundo quer ficar conectado O jovem Dentro das redes sociais E nós adultos Muitas vezes também E nós temos que tomar muito cuidado com isso Porque nos conectamos com essas redes sociais E muitas vezes nos desconectamos De Deus Nos desconectamos do outro que está ao nosso lado Em muitas reuniões familiares Almoços E eu não estou excluído disso Em muitas ocasiões À mesa Estamos com o celular Nos comunicando com pessoas Pelo WhatsApp Pelo Instagram Ou vendo A vida de outras pessoas Observando Os influenciadores digitais Enquanto que do nosso lado Está o nosso filho Também num celular Assistindo um Um vídeo No Youtube Ou em outra Em outra rede social Então a gente tem que tomar esse cuidado Porque a gente precisa Reestabelecer Dentro da nossa família O diálogo A compreensão Perguntar para o nosso cônjuge Para o nosso filho Como que foi o dia dele Coisas simples Coisas da nossa intimidade E não apenas vivenciar O lado Ruim da intimidade Que é o lado do conflito Da lei de cooperação Com o individualismo Porque dentro da família Nós vivenciamos Na sua plenitude A lei de cooperação Querendo nós ou não Quando estamos Quando adentramos o nosso lar Estamos com os nossos Parentes Nossos filhos Nosso cônjuge Ou nossos pais Nós ali estamos vivenciando A lei de cooperação Sem Mesmo que não desejamos Estaremos lá Exercitando Essa lei Por quê? Porque a gente precisa Fazer as coisas Acontecerem Dentro do nosso lar Seja fazer uma comida Seja limpar a casa Seja lavar a louça Tudo isso São desafios Que nós temos Colocar as nossas Crianças Para fazer o dever De casa Para ao dormir Fazerem a oração Agradecendo o dia Então tudo isso Faz parte Da intimidade Do nosso lar E que a gente Precisa vivenciar De forma Mais integral Então Esse desafio Do momento Que nós estamos Vivenciando Que é o momento Do mundo digital E obviamente Que a crise Da transição planetária Que a gente vive Também é uma crise Porque nós estamos Vivenciando Um materialismo Exacerbado Dentro da nossa sociedade Dentro de nós mesmos Uma busca desenfreada Pelo ouro Uma busca desenfreada Pela satisfação E pelos prazeres Materiais Então tudo isso Traz um desafio Maior Aos pais Aos responsáveis A casa espírita Aos evangelizadores Espíritas Porque a gente Precisa saber Qual o ponto De conexão Que eu vou estabelecer Com esse jovem Esse jovem Que muitas vezes Adentra A casa espírita E que vem de lares Em que não se fala De Deus Não se fala De Jesus Como que eu vou Estabelecer O contato com ele Então a casa espírita Precisa estar sensível Aos temas Da atualidade E para conseguir Chegar A juventude E obviamente Também a todos nós Que precisamos Dessa consolação No mundo Onde Infelizmente Ainda o mal É predominante Eu trouxe aqui Também Uma passagem Aqui de Emmanuel Do livro Pensamento e Vida Capítulo 12 Em que ele define A nossa família Consanguínea Como o centro Essencial De nossos reflexos Reflexos Desagradáveis E agradáveis Que o pretérito Nos devolve Por que Emmanuel Fala que a família É o centro Essencial De nossos reflexos Muitas vezes Na nossa família Nós identificamos Exatamente O lado Que nós queremos Esconder De nós mesmos No outro Aquilo que Geralmente Mais nos incomoda No outro É aquilo Que nós temos E ainda também Não resolvemos E a família Muitas vezes É o retrato De nós mesmos Nossos pais Nossas mães Então a gente Precisa estar Atento a isso Porque a gente Precisa trabalhar Dentro de nós Essa questão moral E a família É muito importante Porque ela É o reflexo De nós mesmos E que por sintonia Por afinidade E muitas vezes Por ligações Pretéritas Nós reencarnamos juntos Para reconstruirmos Muitas vezes Laços que foram Rompidos anteriormente Ou relações Que foram mal vividas Para que desta vez Nós venhamos A acertar Todos nós Reencarnamos Para acertar Todos nós Reencarnamos Para o bem Deus Quando nos dá Essa oportunidade Da reencarnação Ele não nos Determinou O fracasso E muitas vezes A nossa mentalidade Material Quando olha Para determinadas Provas Determinadas expiações Que estão aí Aos montes Nas ruas Na nossa sociedade No noticiário Nós pensamos Nossa Como que esse espírito Vai conseguir Alcançar Alguma evolução espiritual No meio Em que ele nasceu Como que ele vai conseguir Ver Jesus Se ele não tem Sequer O que comer Como que ele vai Conseguir Ouvir Todos esses Ensinamentos morais Que nós estamos aqui Graças a Deus Estudando Se ele não tem Se ele não tem Uma base Familiar Uma estrutura Familiar Que dê a ele Condições De amar O seu próximo Ele não sabe O que é o amor Então A gente tem que fazer Um diagnóstico Dessa sociedade Que a gente vive Para que a gente Dentro da doutrina espírita Apresentar Essas soluções Para os nossos jovens E principalmente Para nós mesmos O desafio maior Da doutrina espírita É um desafio Interior Todos nós Somos desafiados Diariamente Quando estamos No trânsito Quando estamos Atrasados Será que eu me comporto De forma cristã? Quando eu levo Uma fechada Como que eu me comporto? Qual o exemplo Que eu estou dando Para as pessoas Que estão dentro Do meu carro Dos meus filhos? Porque não adianta Eu ter todo o arcabouço Teórico Da doutrina De Jesus Ler o livro dos espíritos Evangelho Fazer milhões de estudos Se eu não consigo ainda Exemplificar aquilo Na minha vida cotidiana Obviamente Não estou desconsiderando O estudo Muito pelo contrário É o estudo Que nos faz despertar A nossa consciência Para o bem Para o amor Para a fraternidade Para a solidariedade E o estudo É muito importante Certamente Sem o estudo Nós não sairemos Da nossa ignorância espiritual Mas aliado ao estudo Obrigatoriamente Precisamos Da prática Da caridade Do trabalho Do serviço a Jesus E esse serviço Não é um serviço Extraordinário Que Jesus está pedindo Para nós Jesus precisa De nós Num trabalho Formiguinha Todos nós Somos importantes Todos nós Somos uma engrenagem Que precisa Do outro Para funcionar A lei É de sociedade É de cooperação E a família E a família É o centro De tudo isso Por quê? Porque é dentro Da família Que eu vou aprender Primeiramente O funcionamento Dessa engrenagem E a missão Dos pais É insubstituível Porque dos pais Nascerão Os valores morais Os códigos De conduta Para que aqueles Espíritos Reencarnantes Possam ter Um sentido Um guia Uma bússola Para se orientarem Nos desafios Que se apresentam Desse período Tão desafiador Que é a transição Planetária E com o desafio Maior Nessa transição Planetária Que eu apontei Aqui dentro Do meu estudo É justamente O materialismo O materialismo Hoje Infelizmente É justamente Essa bússola Que vem guiando A maioria Dos espíritos Encarnados E Fazendo o meu estudo Eu li Que eu achei Muito interessante Que o espírito Fala o seguinte Não vamos achar Que os nossos Jovens São coitados Por estarem Reencarnando Num mundo Tão desafiador Na verdade Deus Ele está No controle De tudo Jesus Está no leme Dessa nau Então Não estamos Desamparados Por mais Que nós Achemos Que o mundo Hoje Está uma desordem Nós temos De ter a consciência De que Deus Está no controle De tudo Jesus Também E isso É muito importante A fé É muito importante Porque Sem a fé Nós vamos Acreditar Que o mundo Está perdido Nós vamos Nós vamos Acreditar Uma prevenção A muitas doenças Como a ansiedade Como a depressão Como o suicídio Como a loucura E obviamente Como as dependências Que foram aqui citadas Na mesa Durante a prece Tudo isso É reflexo Justamente Dessa falta De orientação Espiritual Porque vivemos Num mundo Das redes sociais Num mundo Da valorização Do ego Num mundo Onde Ser Maior É o que é O importante Eu preciso Ter um carro Melhor Do que o meu vizinho Eu preciso Comprar uma casa Melhor Eu preciso Do tênis Da marca X Eu preciso Da bolsa Que a minha amiga Está usando Eu preciso Viajar Para a Disney Eu preciso Matricular O meu filho Na escola Que ensina Inglês E alemão Eu preciso Todas as minhas Férias Colocar o meu filho Em viagens Internacionais É o mundo Das necessidades Materiais E a necessidade Da casa espírita Como que eu estou Lidando Com isso Dentro da minha família Eu estou levando Meus filhos Para a evangelização Ou essa parte Eu vou deixar A critério dele Porque para a escola Ele vai Mesmo que ele não queira Para o judô Ele vai Mesmo que ele não queira Para a aula de piano Também Mas para a casa espírita Eu vou relativizar Eu vou deixar A critério dele Por quê? Se é tão importante Para nós Se é verdadeira Se o verdadeiro sentido Da vida é espiritual Se a nossa essência Espiritual Nós não somos Essa matéria Nós estamos Encarnados num corpo Que é perecível E que nós não sabemos A data de validade E nós assistimos Hoje em dia Muitas pessoas Eu mesmo Tive Recentemente Desencarnes De pessoas Amigas Mais ou menos Da minha idade Que nos traz Justamente Essa ideia Da efemeridade Da vida Da transitoriedade Desse mundo carnal A pandemia Veio nos lembrar Que a doença A dor Iguala-nos A todos Ricos e pobres Judeus ou protestantes Católicos ou espíritas Ou muçulmanos A dor Iguala-nos a todos Assim como o desencarno Ninguém fugirá Ninguém fugirá Ao momento Do encontro Com si mesmo Por isso Que o desencarno Nos causa Tanta apreensão A nós espíritas Talvez nem tanto Porque nós temos A fé na vida futura Nós temos Já isso Sedimentado Pelo menos No nosso intelecto E também De alguma forma Nas nossas vivências Do dia a dia Mas O desencarno É o encontro Conosco E por que Não fazemos Não estimulamos Esse encontro Conosco Diariamente Como nos advertiu Santo Agostinho No livro dos espíritos Pergunta 919 Em que Kardec pergunta O meio mais O meio prático Mais eficaz Para se melhorar Nesta vida E resistir Ao arrastamento Do mal E os espíritos Falam Um sábio Da antiguidade Volodice Conhece-te A ti mesmo Então nós precisamos Estimular O conhecimento De nós mesmos No nosso dia a dia E também Com as pessoas Que estão Ao nosso redor Os nossos filhos Precisam De um momento De reflexão Um momento De meditação Sobre a sua vida Sobre a sua realidade A gente precisa Ter esse tipo De diálogo E nós Espíritas Sabemos Que a idade Da criança Não reflete A experiência Que ele tem Como espírito Imortal Muitas vezes Crianças De 6 8 10 Até Idades menores Tem uma compreensão Uma intuição Da vida futura Impressionante Então nós precisamos Dialogar com eles Principalmente Desde a primeira infância Que é quando O espírito Ainda não está Totalmente Ligado Aos assuntos Do mundo Corpóreo Ele ainda está Dividido Entre a vida espiritual Aquilo ali ainda está Muito vivo Dentro da mente dele Então precisamos Não deixar Ele se desconectar E o que nós Temos observado Hoje É justamente Uma conexão Com o mundo Corpóreo Antecipado Pelos espíritos Reencarnantes E obviamente Isso causa Uma antecipação De uma série De crises Nesses Espíritos Que estão Aqui conosco Então precisamos Na prática Trazer Esses espíritos A essas Reflexões Espirituais O mais cedo Possível Trazer Para a casa Espírita Fazer orações No momento Da nossa Refeição No momento Em que vamos Dormir Estimular neles Esse contato E esse conhecimento De Deus De Jesus E das coisas Espirituais Uma questão Que eu trouxe Aqui também Que eu achei Muito interessante Em relação A esse tema Da família E como ela está Inserida Dentro da Transição Planetária Que em Portugal Nós atingimos Infelizmente Uma marca De 70% De divórcios Das famílias Então assim É uma crise Que o modelo Familiar Judaico-cristão Está enfrentando Eu falo Judaico-cristão Principalmente Porque outras Culturas Ainda não Repensaram A família Ainda não Repensaram O modelo Patriarcal Ainda não Ressignificaram Uma série De coisas Que nós Já estamos Vivendo E obviamente Passamos Por um momento De amadurecimento Dos nossos espíritos E essa crise Do casamento Que o cônjuge É a base Do casamento É a base Da família Que é o relacionamento Desse cônjuge É que vai trazer Aos espíritos Que estão ali Encarnados Os padrões morais Os códigos De conduta A direção Que a gente Estava falando Inicialmente Isso é algo Que a gente Tem que refletir Bastante Porque é reflexo Também Desse materialismo Porque o materialismo Ele leva-nos Ao individualismo A gente não quer saber O que está Na nossa frente A gente quer atingir O nosso objetivo material E nisso Nós somos bons Quando a gente Quer comprar um carro A gente deixa De sair Não vai Comer o japonês Que gosta Não vai jantar fora Até conquistar E os aspectos morais Quais são os esforços Que eu faço Para domar O meu egoísmo Quais são os esforços Que eu faço Para pensar Na doutrina espírita Na minha vida prática Lar de Frei Luiz Está apresentando A palestra Que você não assistiu Lar de Frei Luiz Volta a apresentar A palestra Que você não assistiu Essa reflexão É essencial Para todos nós Nós precisamos Pensar nisso A todo momento Da nossa vida Porque a doutrina espírita É uma benção Nas nossas vidas E é um diferencial Que nós temos Nesta encarnação Para alavancarmos A nossa evolução espiritual E dentro Dessa problemática Também Talvez Pela desestruturação Da família Os pais Estão fragilizados Emocionalmente Muitos pais Estão Com deficiências De afeto Fragilizados Sentimentalmente E Se preocupam Em agradar Os seus filhos E não exercem A sua autoridade Paterna Então nós vivemos Também Na transição Planetária Uma crise Da autoridade Porque eu não quero Desagradar o meu filho Eu quero ser amado Por ele Eu tenho que dar Para ele O que ele quer Ah, ele está chorando Não, então eu vou dar É a sociedade Do dar A matéria Dar o presente Porque o amiguinho Tem o pelúcia Do desenho X Ou do joguinho Y Então meu filho Também tem que ter E aí eu vou fazer De tudo Eu vou deixar De almoçar Vou levar Quentinha O que nós estamos Sedimentando Nesses espíritos Com essas nossas Atitudes Abdicando do exercício E do dever Da autoridade Dos pais Com os filhos Justamente A autoridade Que eles precisam Para que neles Sejam inseridos O código moral Os valores morais Que vão trazer a ele Uma base Uma estrutura Para que ele possa Se posicionar Diante da vida Diante das frustrações Diante dos não Que ele vai receber Porque ele não vai receber Não dentro de casa Desses pais Fragilizados Mas a vida Vai concedê-los Ou não E então O que esperar De um jovem Que está Dentro desse contexto Nós vamos receber Dentro da nossa Casa espírita Jovens nessa situação Que não sabem Lidar Com as frustrações Que não sabem Respeitar A autoridade Do evangelizador Quando o evangelizador Fala Meu filho Você não pode Conversar agora Agora A evangelizadora Está expondo O assunto do dia Está trazendo Para vocês Um conhecimento Não dá para duas pessoas Falarem ao mesmo tempo Assim como na escola O professor Exercendo a sua autoridade Vem encontrando Dificuldades Por que será? Por que será Que esses professores Estão encontrando Tanta dificuldade Nas salas de aula Muitos reclamando Que não tem As crianças Não tem educação Não respeitam A autoridade Do professor E isso Não é Da escola pública Não Porque nós temos Muito hábito De Qualificar O pobre Como sendo Mal educado E não é O rico Também é E muito Porque a educação Moral Não tem Classe social A educação moral É a educação Do espírito Então nós precisamos Ressignificar Trazer novos Significados A essas questões Morais A essa crise Que nós estamos Vivenciando Mas para que a gente Possa Mudar o significado Das coisas Nós precisamos Trabalhar E o trabalho Com Jesus Ele é um trabalho Que vai nos trazer Muitas recompensas Mas obviamente Requer O nosso esforço A transição Planetária É o momento Em que a gente Vai enfrentar Essa crise Moral Para que Um novo Amanhecer Surja Muito melhor E essa Transição Planetária Essa regeneração Já iniciou No mundo Espiritual A gente Não pode Esquecer disso O plano Material É um reflexo Do mundo Espiritual Então se nós Estamos falando Em transição Planetária Hoje Aqui no planeta Terra Obviamente Já está acontecendo Essa transição Também No mundo Espiritual Em relação A essa questão Da autoridade Da família Dos pais Eu trouxe Aqui o salmo 23 O salmo De Davi Em que fala Que o senhor É o meu pastor Nada me faltará E depois O salmo Continua Ainda que eu andasse Pelo vale da sombra Da morte Não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo A tua vara E o teu cajado Me consolam Olha que interessante A nossa relação Com o nosso pai Em que Davi Traz nesse salmo A relação Nossa com Deus E é interessante Que o que consola É a vara E o cajado E o primeiro Versículo Versículo Vamos dizer assim Dos pais Essa é a função Da família A lei De cooperação Em que Deus Nos inseriu No planeta Terra E criou Essa instituição Família Tem como objetivo Pelos pais Da proteção Dos filhos E da orientação Para o caminho Do bem Da orientação Para a edificação De um novo ser Porque o ser Que está ali Reencarnado Ele tem Uma bagagem espiritual Ele tem uma história Ele tem vivências Experiências Que estão Adormecidas Justamente para que Para que seja Inserido nele Um novo código moral Novas experiências Novos valores Aquele ser É sedento De novos valores Para que Para que o espírito dele Possa Assumir Novos Significados Para que Aquelas escolhas Novas Que ele vai fazer Com um espírito Regenerado Com um espírito Com novos valores morais Possa levá-lo A uma evolução espiritual E em relação Também a Essa questão Do materialismo E do egoísmo Eu trouxe aqui Mais uma vez A questão Do individualismo Como sendo O grande desafio Para as famílias Que esse individualismo Ele traz a necessidade De um prazer A todo custo E aí Nesse prazer A todo custo E pessoas Obviamente Que não são dotadas De De princípios morais Elas chegam Um absurdo Olha que absurdo De levar instituições Respeitadíssimas A banca rota Para ter um dinheiro Aplicado na Suíça Tem espíritos Tem espíritos Que retiram Merenda escolar De milhares De crianças Para comprar Um carro importado É uma sociedade De ególatras Mas no livro Dos espíritos Também Temos uma questão Que pergunta Qual é a consequência Do relaxamento Dos laços De família E a resposta Dos espíritos É justamente O recrudescimento Do egoísmo O recrudescimento Do egoísmo Que é justamente Esse atual estágio Em que nós vivemos Do individualismo Exacerbado E que traz As consequências Obviamente Na convivência De todos nós E talvez Por conta Desse individualismo Muitos casais Têm encontrado Dificuldades No seu relacionamento Porque não sabem Dividir mais Não sabem Enfrentar problemas Não sabem Ter O equilíbrio Emocional Quando diante De problemas Mesmo que pequenos E aí optam Por desfazer Aqueles laços Para buscar Outros laços Que terão Obviamente Problemas Similares Então São reflexões Que a gente precisa Fazer mais uma vez E O papel do evangelho Na família também É algo que eu quero Trazer como Imprescindível Para todos nós Dentro das casas Espíritas Isso é muito Estimulado O culto Do cristão No lar Em hora marcada Toda semana Porque As nossas vitórias Espirituais Elas Chegarão Até nós Pela constância Pelo hábito A gente precisa Adquirir Bons hábitos Novos hábitos E obviamente Ninguém aqui Vai ficar Se flagelando Porque Ah Eu não consigo Ainda Me comportar Bem Eu ainda Não consigo Ser um bom Exemplo Para o meu Filho Sim Todos nós Aqui somos Espíritos Imperfeitos Todos nós Estamos encarnados Num mundo Ainda de provas As expressões Porque temos Inúmeras dificuldades Morais Mas nós temos Que nos esforçar Nós temos Que colocar isso Como uma prioridade Na nossa vida Será que isso É realmente Uma prioridade Na nossa vida Quantas vezes Durante a nossa semana Nos 24 Nas 24 horas Do nosso dia Nós pensamos No nosso próximo Nós pensamos Em como ser Pessoas melhores Em como domar Esse nosso egoísmo Em como ser Menos materialistas Esse é um cuidado Que todos nós Temos que ter Nós espíritas Temos que tomar Cuidado Para não deixarmos A doutrina espírita Apenas no campo Intelectual Porque isso Historicamente Nós já fizemos Nós com certeza Viemos de outras Denominações Religiosas E estamos Acumulando conhecimentos Ao longo dos séculos Mas a proposta Do espiritismo É diferente Porque ela quer Trazer A vivência Do Cristo No nosso dia a dia Resgatar O cristianismo Primitivo E a gente Precisa refletir Muito sobre isso Todos os dias O máximo de Momentos possível E tentar Vivenciar A nossa rotina Diária Como cristãos Uma questão Também que Eu trouxe aqui Como nós Teremos agora No próximo domingo O dia das mães Obviamente Obviamente não podemos Esquecer De Maria De Nazaré Que é um referencial Para todos nós A mãe De Jesus Que também Teve muitos desafios Embora seja um espírito Angelical De ver o seu filho Sendo crucificado E a gente Muitas vezes esquece Isso Ou minimiza Essa questão Da crucificação De Jesus Aos olhos de Maria Então A gente precisa Nesse domingo Dar um abraço A nossa mãe Aqueles que estão Brigados com as suas mães Tentar fazer a reconciliação Exercitar o perdão Porque O mandamento Honrar pai e mãe Ele vem desde Moisés E É interessante Que os espíritos Que Deus Trouxe Não é amar pai e mãe É honrar pai e mãe Então honrar pai e mãe É no mínimo Pelo dom da vida Que Ele nos concedeu No mínimo E no Evangelho Segundo o Espiritismo Quando fala Do honrar pai e mãe Ele fala Para que a gente Conceda Aos nossos pais Não só o necessário Mas também o supérfluo Que nós Acolhamos eles Principalmente Nos momentos Da velhice Que nós estejamos Presentes Não é só A questão material Mais uma vez Muitas pessoas Muitos de nós Muitos de nós Confundimos O afeto Com um presente caro Não é isso que importa Com certeza Para os nossos pais Para a nossa mãe O que mais vai importar Nesse domingo Será a nossa presença física Será o nosso amor O nosso afeto Que nós vamos a eles Compartilhar Com eles compartilhar E eu também trouxe aqui Já está terminando O horário da nossa exposição Mas eu queria destacar A questão do adolescente Dentro da família O adolescente Ele é justamente A adolescência É justamente O período de transição É a transição Da infância Para a vida madura E quantos de nós Muitas vezes Ainda vivemos Uma vida Ainda de adolescente Muitos espíritos Encarnados Mesmo em idades Mais avançadas Ainda estão Na imaturidade Da adolescência Então nós precisamos Refletir sobre isso Sobre esse amadurecimento Dos nossos espíritos Sobre o despertar Da nossa consciência Para o bem E obviamente Cuidar Desses nossos Filhos Desses nossos Sobrinhos Desses nossos jovens Que estão atravessando Esse momento Tão desafiador Porque é um momento Em que vai entrar Em conflito Os novos valores morais Adquiridos Pelos seus pais Daí a importância Dos pais Trazerem a eles Novos valores morais Porque senão Eles não vão ter nada Para colidir Com As experiências Passadas De vidas anteriores Que afloram Justamente Nesse momento Então daí Olha só a importância Do exemplo E dos valores morais E da doutrina espírita E do evangelho E do estudo E de trazer Os nossos Filhos Para a evangelização Desde a mais tenridade Justamente Para que ele Adquira esses valores morais Para o enfrentamento Dos desafios Dos desafios Que estão lá Na adolescência Que é um período De transição Dos desafios Que ele vai enfrentar No período Da transição planetária Em que tudo É repensado Em que tudo É relativizado Em que tudo É ressignificado Mas nós Que estamos lá Dentro da doutrina espírita Vamos ressignificar Tudo Perante Jesus Perante Os valores Do Cristo Então nós estamos Com uma oportunidade De ouro E nós temos Que compartilhar Essa oportunidade Com esses espíritos Que estão reencarnando Dentro da nossa família E para finalizar Eu quero terminar O nosso estudo Trazendo A lembrança De todos nós Que o primeiro Milagre de Jesus Foi realizado Na família Quando Jesus Transforma A água Em vinho Lá na festa De casamento Ele na verdade Trouxe para aquele casal Um alento Obviamente Perante seus convidados Eles não iam Passar vergonha E os convidados Obviamente Ficaram muito surpresos Porque Geralmente no final Da festa Se serve o pior vinho Porque as pessoas Já estão embriagadas E naquela festa Foi diferente No final da festa Foi servido O melhor vinho E o melhor vinho É servido por Jesus E Jesus Transforma Essa água Em vinho Quando ele Está dentro Da nossa família Quando ele Está dentro Dos nossos corações Quando ele Está dentro Dos nossos pensamentos Quando ele É a bússola moral Das nossas ações Quando ele É o guia Das nossas ações E dos nossos pensamentos Ele transforma A água em vinho No vinho Mais saboroso No vinho Mais delicioso Que nós Podemos experimentar Nenhuma vinícola Será capaz De produzir um vinho Tão nobre Tão delicioso E saboroso Quanto O vinho Da transformação Da água Pelo Cristo E que nós Possamos Nos vincular A esse Cristo Amado E bondoso E mesmo Com todas As nossas Imperfeições Que nós Possamos Servir A Jesus Nas mínimas Coisas Na água Na água Que se coloca Para fluidificar Varrendo o chão Todas as atividades São importantes Nenhuma atividade É mais meritória Aos olhos de Deus E aos olhos de Jesus Porque A qualidade Das nossas ações É de acordo Com o sentimento E o pensamento Com que nós fazemos Os nossos deveres E as nossas tarefas Que Jesus nos abençoe Hoje e sempre Muita paz Graças a Deus Lar de Frei Luiz Apresentou A palestra Que você Não assistiu A palestra A palestra